Mostra aí a altura que a gente tá, Rafa! E eu aqui, gente, ó, comendo a pipoquinha para chamar o quadro que eu adoro do programa, que é o nosso quadro de culinária entre quatro panelas. Proa de milharina, quer aprender a fazer? Então pegue papel, caneta e anote. E a nossa receitinha de hoje vem do meu caderninho de receita. É bom, né? Olha, o meu tá até amarelinho, é sinal de que eu uso muito. E eu tava olhando aqui nomes de pessoas tão queridas. Às vezes a gente olha a receita pela internet, mas não tem o valor do que o seu próprio caderninho de receita. Olha que lindo, gente, da minha mãe, da dona Priscila, ai, da minha vovó, da Paola, da Angélica, enfim, são várias amigas. E aí eu acabei escolhendo uma receitinha que é muito gostosa e tem tudo a ver com esse período, né, de festas juninas. A receitinha é broa de milharina e é de uma grande amiga, Elieide. Aqui, minha linda, sua receitinha. Olha que linda, querida, lembrei de você. É bom isso, né, ter o nosso caderninho. Então vamos à nossa receita do dia. Primeiro, quatro ovos. É tão fácil, gente, que quase todos os ingredientes é no liquidificador. óleo, uma xícara de óleo. E aí eu vou seguir na receitinha. Margarina. Uma colher de sopa, tá, gente? Eu vou colocar uma bem cheinha. Uma colher de sopa de margarina. e açúcar. O açúcar. Ah, tá já. Já tinha medido, ó, duas xícaras. Primeiro você bate essa misturinha. Ai, gente, eu amo culinária. Eu falo que é a minha terapia, sabe? E agora nós vamos colocar a milharina. Gente, essa massa, ela é líquida mesmo. Você acha até que ela não vai dar ponto, mas ela fica maravilhosa. Isso, duas xícaras de milharina bem cheia. Então, eu coloquei aqui as duas xícaras de milharina. Olha aqui como que fica. Bem líquido. Eu vou tirar aqui o liquidificador, porque a cozinha, ela tem que estar sempre limpinha, tá, gente? A nossa bancada tem que estar sempre limpinha também. Então, é aqui. E o coco ralado. O queijo. E por último, pra massa ficar bem fofinha, o fermento químico. Aí você tem que mexer delicadamente. Às vezes você pede uma receita, né, a alguma amiga e fala, gente, mas o meu bolo não fica igual o dela, a minha broa. Acho que ela não me deu a receita certa. Não é isso, sabe por quê? Receita você tem que fazer com calma. Né, igual eu coloquei o fermento aqui. Então, mexendo devagarzinho. E o que não pode faltar é a erva doce, né, gente? Eu adoro. Depois de misturada, só pegar aqui o tabuleiro, que já está untado. Já untei, gente, com esse pincelzinho, olha, que é tudo de bom. Tá vendo? Só você colocar aqui na manteiga, passar na manteiga e untar pra facilitar a nossa vida. Não sujei minha mão, tá ótimo. E agora, só levar no forno pra gente assar mais ou menos 140 graus. Uns 40 minutos já vai estar pronto. Gente, vamos ver aqui se a broa de milharina já está pronta. Ai, tá linda, gente. Adoro. Prontinha a nossa broa de milharina. E o cheirinho, gente, do queijo. Queijo com coco. Olha aqui, que coisa linda essa broa. Porque divide as camadas da milharina, do coco e do queijo. Ai, gente, é muito bom. Adoro. E para completar, você coloca aqui um pouquinho de canela também. Né? Porque uma canela também é tudo de bom. E aqui, gente, como estamos no mês de Santo Antônio, na verdade, foi comemorado o dia 13 deste mês. Mas, olha, gente, o seu pedido para o namorado para arrumar um casamento para você, tenha fé, porque você ainda pode pedir em todo mês de junho, gente. Santo Antônio, ajuda aí, né? Aqui eu usei um palitinho de churrasco. coloquei aqui o Santo Antônio para ficar tipo um estandarte, sabe? Olha que coisinha linda. Não é bom receber os amigos em casa? Você fazer a festinha do seu filho, festinha junina. Ai, gente, está pronta aqui a nossa receitinha broa de milharina. Para você, com muito carinho. Tchau, 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 tchau.